Eu sou uma pessoa que sempre tô lembrando coisas boas, eu tenho esse hábito. Eu não acho a minha voz voz de menina, eu acho ela uma voz mais doce. E sou brava também. E é isso aí, eu acho que engana bem. E aí eu fiz nesses dois anos mais de 100 músicas juntando os dois anos, então é muita coisa. E ela é incrível, eu acho bonito de levar o nome do Brasil pra fora e começar a se falar do Brasil, da música brasileira de novo com a Anitta. Eu era um pouco estranha, ao invés de guardar o caderno com o rabisco, que é o mais legal assim, e tudo, eu passava limpo, com a cifra, com a data, às vezes até com a hora. Aí essa eu coloquei a de janeiro a janeiro. Eu quero cada vez mais levar a minha música pras pessoas. E com isso poder fazer shows em mais e mais lugares. Acho que a melhor coisa é espalhar a música. Ela é mineira, mineira de Caetanópolis. Terra de Caetano? Não, não é. Mas é terra de Clara Nunes, ali pertinho de Belo Horizonte. Nasceu no dia 29 de dezembro de 1977. E foi batizada de Roberta Cristina Campos Martins. Mas a gente conhece como Roberta Campos. Oi, Roberta! Que bacana te ter aqui no Furo do Baú, viu? Muito obrigada. Obrigada, Lu. Fiquei feliz com o convite, de poder mostrar um pouquinho aqui das coisas que eu tenho guardadas, essas coisas que são muito importantes pra mim. Você é de guardar objetos? Você tem essa coisa afetiva de ter essas lembranças físicas? Tenho algumas coisas, com algumas coisas. Não muito. Quando eu recebi o convite pra mostrar, aí eu fui procurar algumas coisas. Não é difícil pra mim. Claro que com todas essas décadas de vida, a gente vai guardando coisas e tudo. Mas eu não tenho tanto apego a guardar coisas, sabe? Entendi. Eu sou uma pessoa que sempre estou lembrando coisas boas. Eu tenho esse hábito de ter essas memórias e sempre falar, gosto de verbalizar essas memórias que eu tenho. É isso mesmo. A gente lembrar uma coisa boa, a gente já viveu e ser grata a isso. Sim, exatamente. Mas eu tenho alguns objetos que eu guardo também. Com muito carinho. Teremos, teremos. Quero ver o que você diz pra gente. Mas antes, você falou aí algo que me chamou a atenção. Eu assisti algumas entrevistas suas e em uma delas, pelo menos, você brincou, e eu não sei se foi brincadeira ou não, com essa história da idade. Você falou aí, eu tenho algumas décadas de vida, e você brincou ali, falando, não vamos falar a idade e tal. E eu não sei se isso foi brincadeira ou não, porque você, a sua voz, ela é muito de menina. Uma casinha branca de varanda Com quem tome mão de tela Para ver o sol Pelo menos é a minha impressão. É uma voz de menina, uma voz doce, tranquila, calma. Não é uma voz como a minha, por exemplo, que é forte, né? Que eu acho que já passa uma imagem de um mulherão, assim, brava, talvez até. Enfim, você tem algum problema com essa coisa da idade ou não? Nenhum. Não tenho nenhum. Eu não acho a minha voz voz de menina. Eu acho ela uma voz mais doce. Mas essa impressão, assim, eu sempre escuto, mas não é a impressão que eu tenho. E também as pessoas enganam bem. Não só com a idade, porque acham que eu tenho menos do que eu tenho de idade. Eu tenho 44 anos, não tenho nenhum problema quanto a isso. Não sinto essa idade, porque eu acho que é natural de você sentir que você tem menos, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, assim, muitas já me disseram, ah, não sinto a idade que eu tenho. Então, eu também sinto que eu sou mais moleca do que eu sou, assim, dessa idade de ser adulta, né? E sou brava também. E é isso aí. Eu acho que engana bem. E eu sou o amor de pessoa, na maioria das vezes. Mas eu sou o amor de pessoa, mas eu também sou brava. Você sabe que quem comentou aqui com a gente sobre essa questão da idade foi a Paula Lima. A gente dá muito valor para o cara que envelhece, né? Ou que vai amadurecendo. E a mulher, independente do tamanho dela ou do talento dela, ela fica meio de escanteio. Ela diz que ela não gosta de falar de idade porque ela vê um preconceito muito grande. É, existe mesmo. Inclusive no meio musical. Você sente isso? Isso te preocupa? Isso te englamou? Ó, não me preocupa. Mas dá para perceber que tem. Você pode comparar uma carreira para uma pessoa, um homem de 44 anos e uma mulher. Aquele homem pode ter 44, 64 e está tudo bem. Agora, para a mulher é sempre mais complicado, né? Mas eu não tenho problema. Mas, ao mesmo tempo, também é uma coisa assim que eu não acho que é tão... não é relevante para eu falar, sabe? Então, às vezes, brinco, sim, mas não por ter problema com isso, assim. É porque eu falo, tanto faz a minha idade, sabe? Entendi. Está esclarecidíssimo. Bom, vamos matar a curiosidade do pessoal, né? Querem, com certeza, assim como eu, ver os objetos que você separou para mostrar para a gente. Pode começar na ordem que você quiser, que você tiver afim aí de contar suas histórias. Tá, eu vou começar pelo que eu estou na mão aqui, que é uma credencial de um festival que eu participei na África, chamado Criol Jazz, lá em Cabo Verde. Foi meu primeiro show internacional e eu achei muito simbólico de ir para a África, né? Para começar essa história, assim, para abrir as portas do mundo para a minha música. E eu fiquei muito surpresa que quando eu fui para esse festival, eu descobri que a minha música, ela estava tão presente naquele lugar e eu não tinha ideia. As pessoas me reconheceram no hotel, na rua, ao ponto de falar você é a Roberta Campos, né? Você adora aquela música e a pessoa cantar a música para mim. Fora ali que começou minha felicidade Então eu achei muito incrível. E foi, assim, muito especial esse show, muito marcante e eu nunca vou esquecer e toda vez que eu olho para esse credencial que eu deixo pendurado ali, que aqui eu separei em casa um quarto, né? Para fazer o meu home studio. Então eu deixo várias coisas aqui na mão, tipo os violões que estão aqui atrás, guitarra, tem guitarra aqui no chão também, tem uma estante com livros e tal e ele fica pendurado ali. E eu sempre lembro desse dia que eu fui para a África e fui representar o Brasil. Que lá tinham vários cantores de outros países que cantam na língua portuguesa, de Angola, de Portugal. E aí cantei com uma angolana, foi incrível. Que demais! Carreira internacional. Eu sei que você está estudando espanhol, você está com isso na cabeça, você já gravou alguma coisa, né? Gravei, gravei uma música. Qual era o plano, assim? Já tem um plano traçado? Tenho. Ó, o primeiro passo era aprender a língua, né? Eu fiz um, acho que um ano e meio, voltei agora a estudar, tinha dado uma pausa, eu fiz tanta coisa assim, fiquei um pouco cansada. Por mais que a gente tenha tido esse momento de isolamento, tudo, e de ficar sem show e tal, eu ocupei muito o meu tempo, chegou uma hora que eu estava cansada, assim, falei, cara, eu nunca fiz tanta coisa na minha vida, e comecei a compor com um monte de gente, tanto em espanhol como em português também, sabe? Eu fui até fazer uma lista, assim, de coisas que eu preciso retomar e pessoas que eu estou em contato, 63 pessoas, é muita coisa, sabe? Aí eu fiz, nesses dois anos, mais de 100 músicas, juntamos os dois anos, assim, então é muita coisa. em espanhol, eu fiz umas 25 músicas, então eu já dei esse primeiro passo de aprender a língua, de começar a falar com as pessoas, hoje eu tenho contato com gente da Espanha, da Argentina, do Chile, do Uruguai, agora até hoje comecei a falar com um cara, assim, que eu sou muito fã, e estou muito feliz de poder falar com ele, que se chama Alex Cuba, ele até ganhou o Grammy agora, acho que foi há duas semanas, um disco dele incrível, assim, a gente vai começar a compor junto também, então é... O lance é essa coisa de parcerias, você sabe o que você está falando, e eu estou lembrando aqui da Anitta, que a gente sabe que está explodindo na carreira internacional dela, começou, eu não sei se começou, mas enfim, também foi estudar língua, também começou a fazer parcerias com várias pessoas, e deu no que deu, e se dedicou, propriamente. Aliás, o que você acha da Anitta, do estilo da Anitta, dessa história da carreira internacional dela, ter dado certo, já deu certo? Sim. Ah, eu acho ela muito inteligente, não é um estilo de música que eu escuto, mas assim, é uma pessoa que eu admiro para caramba, porque ela é muito determinada, inteligente, esforçada, que não é fácil tudo o que ela faz, tanto essa coisa, fala bem o inglês, fala bem o espanhol, foi lá para o que ela se propõe, ela estuda a dança, ela malha o corpo dela, é uma dedicação muito grande, assim, e não é fácil, sem essa dedicação, determinação, não é fácil, e ainda como eu falo, tem essa coisa ainda de ser mulher, a gente sabe que tem que ter um esforço sempre um pouco maior, e ela é incrível, eu acho bonito de levar o nome do Brasil para fora e começar a se falar do Brasil, da música brasileira de novo, com a Anitta, então eu acho bem bacana, importante para a gente. Sim, é uma inspiração para você nesse seu processo agora de também estar de olho lá fora? É, é um pouco diferente, não estou falando nem de estilo agora, mais para o que ela busca, né? Eu nunca busquei uma, essa coisa da fama dessa forma, Do pop nacional, né? É, entendeu? Eu tenho essa vontade, assim, que a minha música, ela seja conhecida e reconhecida lá fora, mas de uma forma, assim, um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, não sei como expressar isso, não preciso dessa grandiosidade toda, sabe? Eu quero ter uma vida lá fora, assim, com a minha música, de ter turnês, das pessoas me conhecerem e terem esse carinho que os brasileiros têm comigo. Eu quero também ir para o México, para a Espanha, para os Estados Unidos, mas eu não tenho essa pretensão dessa coisa, assim, como é o da Anitta, é outro nicho, né? É outra proposta. Eu acho muito bonito, assim, mas não é o que eu busco para mim, o que eu busco é uma coisa um pouco diferente. Vamos continuar? Agora eu vou mostrar o caderno, eu já vou até abrir ele, porque a capa, ele é tão velho, que a capa, sabe quando dá aquele bolor? Eu vou até mostrar, ó, tem umas coisas brancas aqui, que é do tempo, aí parece que me desceu um pouco, deu tipo um bolor, assim. Então, esse caderno, vou até abrir uma página que eu quero te mostrar, é um caderno que quando eu mudei para São Paulo, 2004, eu já compor uma, porque eu componho ali dos 13, 14 anos, eu comecei a compor. Quando a gente está compor, a gente está falando de música. Exatamente. As duas... Letra e música. É, eu sempre fiz as duas coisas. E aí, nesse caderno, eu comecei a compor com mais frequência, de 2004, quando eu mudei para cá e tal, mas eu tenho algumas coisas de músicas que eu já tinha feito quando morava lá em Minas ainda e eu passei a limpo, vamos dizer assim. Era meio que isso, eu era um pouco estranha. Ao invés de guardar o caderno com o rabisco, que é o mais legal, assim, e tudo, eu passava limpo com a cifra, com a data, às vezes até com a hora. Aí, essa eu coloquei a de janeiro a janeiro. Que legal! Aí, eu falo que dia 6 de dezembro de 99. Uau! Está vendo? Com a cifra, tudo. Não é. São Paulo ou não? Você tinha feito em Minas? Eu fiz lá em Minas, porque eu mudei em 2004 e eu fiz em 99. Isso, verdade. Essa música, ela vai fazer 22 anos que eu a compus. Então, é que eu até vi esses dias, acho que foi no final do ano passado, eu achei esse caderno, estava mexendo nas minhas coisas, comecei a folhear, e eu, meu Deus, janeiro, janeiro está aqui, eu achei fantástico porque tinha a data e eu me confundi, eu achei que era novembro, não sei o que, eu falei, nossa, é dezembro que eu fiz a música. Roberta, é um grande hit, né? Por enquanto. Essa música, ela é um grande hit e foi o primeiro, assim, que teve uma visibilidade muito grande, me abriu várias portas, ainda abre. O Nando participou comigo em 2010 no meu disco Varrendo a Lua e ela foi para dez, é, tomara, né? Mas foi para cinco novelas até hoje, só essa música. Então, é uma coisa incrível, assim, e como o Nando bem escreveu um dia num vídeo que eu vi, eu acho que ele fez até para mim um vídeo também que está no YouTube, ele fala que é uma música atemporal, e eu acho que é a melhor descrição, assim, para essa música, porque passa o tempo, você vê, já tem 22 anos, né? Vai e passa e volta o tempo, assim, ela sempre me traz muita coisa boa, assim, de mensagem. Quando eu toco nos lugares, as pessoas já ficam, ah, meu Deus, elas ficam bem tocadas, assim, né? Então, é uma música que me abriu as portas. Depois vieram, por exemplo, a Minha Felicidade, ela foi tema de abertura de uma novela, né? Então, ela teve uma expressão muito grande também, porque ela tocou todo dia, entrou na Casa das Pessoas de segunda a sábado, mas essa de janeiro a janeiro ainda ela tem uma apelo um pouco maior, eu acho. E essa coisa de voltar a folhear um caderno antigo, imagino que muita coisa ali acabou não indo para frente, mas talvez ainda possa em algum momento, em outro momento, você encontrar ali uma coisa que agora você fala, agora é isso, né? Sim, eu tenho várias coisas, assim, de pedaços, de ideias, tanto de letra quanto de melodia, tem rascunho para tudo quanto é lado. Esse caderno aqui, ele é um pouco diferente, porque é como eu sempre pegava o rascunho e passava limpo nele. Então, tudo que está aqui já é definitivo, são músicas prontas. mas eu tenho outros ali que tem pedaço disso, daquilo, umas ideias que eu olho e falo, ah, isso é legal. Muito bacana. Isso aí é a típica da coisa que vai para museu, hein? Guarda tudo. esse vai. Isso eu vou ter que guardar. Mas, sabe, eu sou muito desorganizada, assim, com essas coisas. Eu me acho dentro dessa bagunça, assim. Esse aqui foi o único caderno que eu consegui fazer isso, de organizar, de colocar tudo certinho. Como que eu não sou a única? Porque eu também, eu tenho vários jornalistas, tenho vários bloquinhos que eu vou anotando as coisas e depois, quem disse, né, que eu sei onde está aquela ideia que eu tive, enfim. Mas o importante é se achar dentro da nossa bagunça, né? Está tudo bem. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bacana, Roberta. Nossa, os fãs aí, eu acho que ficaram bem felizes de ver essa letra manuscrita aí por você. Legal. O próximo, o que mais você vai dar para a gente? O próximo é uma escaleta que eu comprei em 2015, quando eu fui gravar meu disco, todo caminho à sorte. Vou tirar ela aqui dessa case. Escaleta vem de escala, né? É isso? É, é isso, mas aqui está até escrito na, como que chama aqui? Nesse case dela, aqui está escrito pianica, que é tipo um piano, mas como que é? É tipo um teclado. É, tipo um tecladinho, só que ele é de soprar. Então, ele só não acontece se você não soprar. E ele tem um som interessante porque é bem com o seu sopro, né? Que ele funciona. E eu comprei para gravar no meu disco todo com a minha sorte, né? Que é esse que você até falou que eu concorri ao Grammy com ele. Aconteceu assim, eu estava fazendo toda a pré-produção dele na minha casa. Então, tudo que você escuta do disco, até um dia eu vou fazer um post assim para colocar para as pessoas ouvirem. Eu gravei tudo em casa antes para levar para o estúdio e ter o auxílio, né? Das pessoas do estúdio para gravar num estúdio com um equipamento melhor e tal. Mas, assim, a ideia saiu toda da minha cabeça. E eu comprei isso aqui porque eu tinha uma música que eu queria gravar. Ela, que é a música Abrigo, que é uma canção de minha autoria junto com a Fernanda Takay. Ela até entrou na novela O Outro Lado do Paraíso, que foi minha primeira novela também do Horário Nobre, que foi às 21 horas, né? Então, a música Abrigo... É, aí é... Uau, né? É, tocou bastante também. E aí eu gravei esse instrumento nessa música Abrigo. Que bacana! Você toca piano também? Olha, eu toco tudo que eu tenho de ideia para colocar nas minhas coisas, sabe? Mas eu não tenho, assim, essa facilidade. Não posso dizer que eu toco piano. Mas se eu tenho uma ideia na cabeça, eu fico a tarde inteira tirando, vou ali e gravo. E assim aconteceu nesse disco também. Tem ideias de piano que eu gravei, ideias de bateria que eu gravei. Tem um monte de coisinha lá. Muito legal, muito curioso. Escaleta, gente, para quem não conhece como eu, tá aí. Tem até outro nome também. Muito bacana, muito bacana. E desses violões todos, tem algum que é especial para você? Tem, tem esse aqui. Ah, tá aí, ó. É um violão Martin, o modelo dele chama 0015. E aqui é engraçado que ele é fosco, né? Mas aqui é a marca que fica meio brilhante por causa do meu braço que fica pegando aqui. E é um violão que eu achei na internet um anúncio de um cara, acho que no Mercado Livre, sei lá, de um cara que estava vendendo e ele é o violão mais antigo que eu tenho. assim, eu tenho muita vontade de ter um violão, sei lá, de 250, essas coisas. Não consegui ainda achar e comprar, que é um pouco caro. Mas ele é de 95. E eu já acho, assim, fico feliz porque eu já acho ele vintage também. É grandão, hein? Ou a impressão dele? Não, ele é pequeno. Ah! Não é pequeno, assim, porque tem grande, por exemplo, tem ali na ponta, aquele da ponta ali, e é um violão folk, ele é um violão grande. Agora, esse aqui não, é um violão menor, bem tranquilo. E eu lembro que eu quis tanto esse violão porque eu estava muito querendo esse modelo e eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu estava tocando no violão. Aí eu falei para o cara, pelo amor de Deus, vende ele para mim, vende ele para mim. Aí insisti, insisti, até que ele falou, não, tudo bem, porque tinha outro cara na frente para comprar e tudo. Aí ele falou, não, tudo bem, então, eu vou achar outro para ele, vou vender esse para você. Eu falei, tudo bem, agora você tem que ver o preço porque eu também não estou com muito dinheiro. Ele falou, poxa vida. Aí depois, negociei com ele também o valor. Ele sabia que você era você, a cantora, tal, brasileira? Não, quando estava negociando, assim, não, acho que depois que ele viu. É, depois que ele viu. É, tem isso também, né? Mas aí depois ele viu e tudo, mas ele já tinha negociado. Daí eu fui num lugar longe, eu nem lembro, assim, o lugar, mas era em São Paulo, lugar bem longe, assim, para buscar esse violão. E eu, assim, é o meu xodó, ele. Muito bonito, muito bonito instrumento, né? E para um músico, cada violão, para quem não é, é tudo a mesma coisa, mas para quem é músico, cada violão tem aquele som que o músico sabe exatamente qual é aquele, aquela música que quer. Porque tem o lance da madeira, esse daqui mesmo, ele reverbera, mas é um instrumento para palco mesmo, para gravação, assim, eu nem uso ele porque eu não gosto, assim, porque ele sobra algum pouco de médio, tudo, mas é um belíssimo violão para os shows, eu tenho usado ele direto. Ô, Roberta, eu vi também numa entrevista sua, bom, você falando das parcerias que você já fez, com músicos brasileiros maravilhosos, né? E cada vez mais, claro, você vai fazendo parcerias aqui, o pessoal vai conhecendo, vai gostando, vai querendo trabalhar com você, enfim, mas você falou de dois músicos, cantores, que até hoje você não fez e gostaria muito de fazer porque você é muito fã. Isso é o Djavan e a Marisa Montes. E a Marisa. Continuando, você continua sem falar com a Marisa Montes? Sem falar, sem ter coragem, não sei se é isso, ou o jeito de chegar e conversar com ela? É, assim, eu não tenho esse acesso, assim, com ela, nem com ele, mas, assim, estou perto porque eu sou muito amiga do Max, por exemplo, os filhos do Djavan, o Max e o João, Viana, e da Marisa, eu sempre estou compondo com o Dade, que é o fiel escudeiro dela, assim, então, eu estou muito perto ali, mas não tive ainda esse contato. O Djavan, eu até vi ele uma vez, fui no show, tirei uma foto, tudo no camarim, mas não é nada, assim, ainda de ter feito algum convite, sabe? Mas são dois artistas, compositores, cantores, que eu admiro muito, há muito tempo, desde criança mesmo, desde o início. E me fala outra coisa, lá de Caetanópolis, que eu fiz a brincadeira que é terra de Caetano, que não é, mas sua família continua lá, ou mudou, está em São Paulo com você, família que eu digo, seus pais, não sei se você tem irmãos, como é que é essa relação com essa família? Sim, eu tenho irmãs, meus pais continuam lá, em Caetanópolis, a minha mãe mora, e meu pai, minha família mora em Paraupeba, Paraupeba, porque... É do lado. É do lado. Na verdade, Caetanópolis era a mesma cidade, era um bairro, né, que fazia parte de Paraupeba e emancipou, acho que tem 63 anos. E até tem um lance, assim, porque a Clara é de lá, mas ela nasceu, a gente nasceu no mesmo hospital, que era, no caso, quando ela nasceu, era o bairro. E aí ela falava, sou de Paraupeba, e o pessoal lá ficava nervoso, porque não, porque ela é de Caetanópolis, mas quando ela nasceu, ela nasceu em... Era Paraupeba, é, não era Caetanópolis. Eu já nasci em Caetanópolis, aí eu sempre morei em Paraupeba, aí me perguntam, você é de onde? Sou de Caetanópolis. Aí o pessoal fica nervoso, porque eu falo que sou de Caetanópolis, eu sou de Paraupeba. Então, meio que a história inverteu, mas ao mesmo tempo, todo mundo é do mesmo lugar, porque, assim, você atravessa uma ponte, você pula, um pé você está em uma cidade, você pula com o outro, você está na outra. E é uma cidade que tem esse nome de Caetanópolis, porque tinha o Caetano, mascarenhas, dono de uma fábrica de tecidos, né, que ainda existe lá essa fábrica, acho que deve ter vendido, mudou de nome, enfim, e aí ele se auto-homenageou. Aí eu até falo, agora pode ser Robertópolis, não tem problema também. Imagino que você seja motivo de muito orgulho. Obrigada. Os professores de Caetanópolis, de Paraupeba. Fico bem feliz, assim, de poder, tanto levar o nome da cidade, falar da Clara também, porque a gente nasceu, vamos dizer assim, naquele lugar que tem hoje, sei lá, 13 mil habitantes, é bem pequeno, né? Mesmo a minha cidade onde eu morava, que eu falo a cidade grande, tem 23 mil habitantes, é bem pequeno também. Nada, né? Nada. Não é de um horizonte. Me diz uma coisa, agora, para a gente fechar, vamos falar de futuro. Você já falou essa questão da carreira internacional, que é algo que você quer, poder cantar para outros povos, né? Em outra língua. poder comunicar mais, levar a sua música a mais lugares, a mais pessoas, né? E, além disso, que outra ambição você tem na sua carreira? Onde é que você quer chegar? Nossa, eu sempre quero muito, assim, né? Quero sempre, talvez essa seja a melhor definição para as minhas coisas, assim. Eu quero cada vez mais levar a minha música para as pessoas e, com isso, poder fazer shows em mais e mais lugares. Acho que a melhor coisa é espalhar a música. É o que eu mais quero, assim, e poder ir para lugares que eu não fui ainda. Eu tenho um trabalho que é muito legal, que é de levar a minha música para os interiores, lugares que a música não chega, a MPB, né? Que o sertanejo, eu sei que consegue ir para mais lugares, assim. Então, eu tenho feito isso, de ir para o interiorzinho mesmo, de Minas, do Rio, de São Paulo. Então, eu quero continuar fazendo isso e que isso possa fluir cada vez mais, que consiga, sei lá, de repente, deixar isso um pouco mais fácil, que é muito difícil, porque o interior não tem muita estrutura para receber esse tipo de show de MPB, assim, né? E a gente sempre está criando essas oportunidades. Você falou do folk, da MPB. Hoje em dia, a gente tem muitos estilos musicais no Brasil, né? Parece que cada vez mais, eu não sei. Como é que você vê aí? Como é que você se vê no meio desse caldeirão cultural que tem o rap, o funk, o sertanejo, o hip hop, enfim, o pop mesmo, né? Ah, eu me vejo bem MPB, assim, que permite que eu possa ser tudo que eu sou, assim, porque a minha música, ela é muito misturada, né? Eu sempre ouvi muito a música Bossa Nova, pessoal do Clube da Esquina. MPB não é mais o que era. Naquela época, ela era a música popular brasileira. Exatamente, hoje é outra história, assim. Também, sempre ouvi muito uma música mais pop, assim, mas aquele pop daquela época que eu era pré-adolescente, tipo, que de abelha. Então, a minha música, ela é bem misturada, assim, mas eu acho a MPB um bom gênero para definir ela, sabe? Mas é tudo muito misturadinho, assim. Acaba que eu acho que eu meio que criei um estilo, assim, mesmo dentro dessa MPB e aí ficou MPB, o pessoal já chamou de novo MPB também, e hoje já não é tão novo assim, né? Mas eu vejo como MPB mesmo. Muito bacana. Roberta, muito obrigada, adorei conhecer esses seus objetos. Obrigada. Essa história, super curioso, adorei saber mais de você, é um prazer estar aqui no fundo do baú, viu? Prazer, meu, obrigada pelo convite, adorei também falar com você, contar mais da minha história e desses objetos também. Que delícia ter a Roberta Campos aqui no fundo do baú, você gostou? Vai, fala a verdade, não esquece do like, deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra mais pessoas conhecerem a história da Roberta Campos e deixa aqui no comentário quem você gostaria de ver no fundo do baú. Inscreva-se no canal se por acaso você é novo por aqui. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri